Alô mãe, tô te ligando pra avisar que nossa vida vai mudar de uma forma Que muitos vão se perguntar se foi roubando ou traficando Na boca virei malandro, mas vou mostrar que eu sou o trampo Os bico que tá pousando, quero uma bequim do ano Na favela chaveando, minha coroa se orgulhando Por ver seu filho brilhando, mas é Jesus tá abençoando Consegui marchar nos trampos, mãe logo, logo tô voltando Com o meu carro do ano, nossas contadas vai ser quitadas Vou comprar uma bela casa, fazer uma festa na quebrada Animar as crianças das mães, eu vou ter que desligar Que agora vou trabalhar, escreve aí quando eu voltar Nossa vida vai mudar, escreve aí quando eu voltar Nossa vida vai mudar, nossa vida vai mudar Nossa vida, nossa vida mudou A bequim que eu conquistei, as crianças tão sorrindo Obrigado ao meu rei Vida mudou A bequim que eu conquistei E a festa na favela, hoje eu presentei Hoje eu presentei Hoje eu presentei Oi, então solta a parte da CK, não solta Alô mãe, tô te ligando pra avisar Que nossa vida vai mudar de uma forma Que muitos vão se perguntar Se foi roubando ou traficando Na boca virei malandro Mas vou mostrar que eu sou o trampo Os bico que tá pousando Quero uma bequim do ano Na favela chaveando Minha coroa se orgulhando Por ver seu filho brilhando Mas é Jesus, tá abençoando Consegui marchar nos trampos Mãe, logo, logo tô voltando Com o meu carro do ano Nossas contadas vai ser quitadas Vou comprar uma bela casa Fazer uma festa na quebrada Animar as crianças das mães Eu vou ter que desligar Que agora vou trabalhar Escreve aí quando eu voltar Nossa vida vai mudar Escreve aí quando eu voltar Nossa vida vai mudar Nossa vida vai mudar Nossa vida, nossa vida mudou A bequim que eu conquistei As crianças tão sorrindo Obrigado ao meu rei Vida mudou A bequim que eu conquistei E a festa na favela Hoje eu presenteei Oi, então solta a partida a seca Não solta o pano Tchau